Já tá, já tá bom, já não tem mais ondulações nem buraco, então mais ou menos aí uns 10 km de um trecho ruim de fruta leite né, agora já tô entrando aqui com um asfoque novo, dando pra andar de boa aí ó R251, sentido pontos grados A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aí com mais informações aí pra vocês.